O nosso bloco de arquitetura e design dessa semana estreia um formato diferente. Estreamos em grande estilo com um decorado da Elbor, que eu tenho a honra de ter a oportunidade de mostrar para quem ainda não viu, apresentado pelo arquiteto que fez a concepção do projeto. Ele vai nos mostrar uma série de dicas e contar como é que você criou. Então, o Wilson Mack, nos conta. Esse projeto de arquitetura traz grandes inovações para os apartamentos que são vendidos aqui em São José. São dois tipos de apartamentos, são apartamentos de 280 metros e o outro com 247 metros quadrados. São apartamentos que trazem o conceito de espaços amplos, de espaços integrados, espaços que transformam esse apartamento em uma casa. Essa forma de viver de uma casa é transportada para o espaço no apartamento e ainda com a qualidade que você tem das áreas de lazer comuns. Você tem um clube lá embaixo no terra, você tem áreas de lazer, de convívio, que complementam o teu apartamento. É muito interessante esse trabalho. Eu tenho duas plantas, eu tenho dois formatos. A 280 metros são apartamentos de quatro dormitórios, sendo com quatro suítes. E o 247 são apartamentos com quatro dormitórios, sendo duas suítes. E essa planta tem muita flexibilidade de ocupação. A gente pode derrubar a parede. Pode derrubar a parede. O que eu percebo é que, claro, a design de interiores que fez esse decorado, ela pôs o estilo dela. Então, quando você vai fazer, no caso, a sua planta, a sua opção, você vai consultar o seu arquiteto, o seu decorador, você vai colocar o seu estilo. Mas tem toda uma concepção estrutural que eu achei bacanérrima, que é essa coisa... Por exemplo, na suíte do casal. O que aconteceu na suíte do casal? Você colocou dois banheiros? A concepção foi ter um closet bacana e um banheiro só exclusivo para as mulheres, com duas pias, com uma banheira, a ducha e um banheiro para o homem. Um banheiro exclusivo para o homem. Quer dizer, separar esses dois banheiros é uma solução, hoje em dia, inteligente. Por conta da correria, do dia a dia, os dois acabam saindo nos mesmos horários. Então, para não ter conflito no banheiro, essa separação é uma coisa que agrega muito à qualidade, à forma de viver do casal. E esses revestimentos que, por um acaso, estão nesse decorado, foi só uma opção única e exclusiva da design de interiores? Ou você, de repente, tem alguns materiais que você pensou? Esse projeto, do jeito que ele está aqui no estande, ele foi projetado pela arquiteta Sandra Pini e foram opções que ela determinou no conceito do projeto de arquitetura de interiores dela. Mas a construtora entrega com alguns revestimentos? Entrega com alguns revestimentos. E tem um trabalho também de personalização que pode ser feito junto com a Elma. Esse apartamento tem mais também qualidades, que são uma ligação íntima da área privativa, da área dos quartos, uma área mais íntima com a área da cozinha. Quer dizer, você não precisa passar pela sala para poder pegar um copo d'água no meio da noite, quando você estiver tendo alguma festa aqui. Então, essa independência das funções é muito interessante. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão querendo ficar mais em casa, receber, porque eu acho que a correria já é tanta, né? Então, você fez até uma lareira? Uma lareira. Uma coisa fantástica para um empreendimento como esse. É muito raro hoje em dia você ter um apartamento com lareira. Quer dizer, dá uma qualidade de espaço interligada com a sala, um aconchego, uma coisa muito agradável de se estar em família, com os amigos. E essa questão que você estava voltando um pouquinho, essa questão da vizinhança é fundamental. É um bairro fantástico. Provavelmente deve ser o melhor bairro aqui de São José dos Campos, onde você tem serviços, shoppings, 24 horas abertos. Você tem uma qualidade de espaços, de serviços, de comércio que é difícil de encontrar em alguns lugares. Aqui, por exemplo, a gente tem um grande L, né? Exato. E nesse L você tem o ambiente de lareira, você tem o ambiente de estar e o ambiente de jantar. E na área em comum do condomínio, você aí teve algumas preocupações também, independente das duas plantas e toda essa coisa pensada? Sim, tem toda uma articulação das praças internas. O fato das quatro torres estarem implantadas, com essa vista toda para o vale, propiciou uma praça interna muito agradável, muito bonita entre essas quatro torres. Além disso, tem o posicionamento da piscina, uma piscina com raio olímpica, voltada também para o norte, quer dizer, um sol permanente, tem piscina coberta, tem áreas internas de salão de jogos, de fitness center. Então tem um programa completo para toda a família desse lazer. Então a preocupação da arquitetura foi justamente complementar o que nós temos no apartamento. Olha, foi um privilégio fazer esse apartamento decorado, apresentado pelo Wilson Marque, com muito estilo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL